E aí pessoal, beleza? Aqui está falando o Guilherme, vamos continuar aqui para mais um vídeo detonado 100% de Dark Souls Remastered, aqui onde a gente parou, Dark Root Garden, antes de seguir já vou equipar as bombinhas, vou próximo para o chefe, para a gente poder matar o chefe Se puder já está deixando o like, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, vou tentar postar vídeos todos os dias e vamos nessa Aqui a gente vai pegar uma aqui, sai fora, passo pela névoa Vou passar do correndo Passo pelos golems Vamos subindo aqui as escadas, caminho do chefe Antipau escudo, acho que esse escudo não tem tanta defesa mágica O objetivo aqui é a gente tentar acertar as bombinhas nela Ah não, colabora com a gente O boneco não rolou Ela veio trocada até Ela fez aquilo, só sai de perto Sai de perto, senão ela vai explodir O importante é tentar acertar as bombinhas nela Pô cara Ah, tá de brincadeira Fiquei sem bombinha Só oito só Tá de brincadeira cara Enfrentar esse boss Enfrentar esse chefe Assim é um sacrifício Se você for mago Clérigo Pyromancer Você passa isso aqui Não é uma facilidade Agora aqui a gente sofre Acho que ainda não consigo equipar Alabarda né Não Tem que ter 12 de destreza Agora a gente mata essa pilantra A cara acerta a bomba nela Vamos lá Puta que pariu E três bombas só hein Ferrou Pra mim galera Esse aqui é o boss mais idiota desse jogo Tem boss mais inútil do que este aqui Já acertou a bomba ainda cara Consegue ser ridícula essa boss fight Não adianta você defender que ela vai te acertar Vai filha desce aqui Vai filha desce aqui Ajuda a gente Ajuda a gente Esperar HP pra não correr risco Nossa cara Filha da puta Ah você não fez isso meu irmão Cara que puta mais sem graça meu O tempo que eu estou perdendo O tempo que eu estou perdendo nesse chefe Eu podia estar fazendo Sei lá Olha isso cara Isso é Pelo amor de Deus Estou sem bombinha Não tem mais que tocar nela Hum Hum Tem um faquinho de arremesso Não deve acertar Não tira nada de dano Brincadeira Mais um das séries que não tem como considerar um boss Não tem como considerar isso um chefe Não tem como considerar isso um chefe Viu o que eu falei? Se você joga de mago aqui E separa o mago de clérigo É a coisa mais fácil do mundo Mas enfrentar esse chefe Mano a mano É uma dor de cabeça Absurda Mais uma ela cai É agora acabou tudo Não tem mais nada pra atacar nela Cacete Cacete Vai cara Ah, mano Desce aqui, vai Desce aqui pra você morrer Isso é pra rolar, cara Cola a bola também Você morre É, praticamente quase 10 minutos pra matar um chefe Mas é que eu falei, galera Pra quem quer jogar de pura força Destreza, sofre bastante aqui Eu teria matado de primeira Se ela não tivesse Matado antes Mas vamos seguindo O importante é que o chefe nem é obrigatório Mas é o que a gente pega aqui Que é o braseiro divino Pra gente poder upar as armas divinas Isso aí é mais pra frente Ao longo do detonado Quando a gente for Farmar Pra poder upar as armas Voltando pra cá Voltando pra cá Preciso de almas Pra poder comprar O brasão de artórias Este aqui sempre vai dropar o musgo sangrento O musgo sangrento O farm aqui dele é 100% Praticamente É Música Gras Oxego Vamos ir voltando aqui Para Undead Parish Preciso de mais 4 mil almas Para poder Comprar o brasão de Artoria Ou seja, eu não vou poder upar Por enquanto Vamos vindo para cá Vamos voltando Aqui para Undead Parish Vamos Pegar o caminho de volta para Firelink Shrine Pode ignorar Esses Undead Pega esse elevador aqui Na última humanidade É pessoal Sofri bastante para matar a borboleta Mas faz parte Voltamos para esse lugar maravilhoso Conhecido como Firelink Shrine Descansar na fogueira Ficar humano Estou sem osgo Mas Dá para ir Acho que dá para ir sim Para a gente ir para Blacktown Vamos matar aqui Leg Mas vamos ouvir Se dá uma passada em New London Ruins Descer nesse elevador É galera Tamo fraco ainda Mas Esse é só o começo do detonado Tem muita coisa para acontecer ainda Vou pegando essas alminhas aqui Alma de saudade sem nome Estourar ela Vamos vindo por aqui Muito importante você ter pego a chave mestra No começo Que a gente já pode vir por aqui Vem o caminho mais fácil Valley of Drakes Vamos vindo por aqui primeiro Engraçado que não aparece Ali só acho que no New Game mais Vamos vindo por aqui primeiro Passando aqui pela ponte Passando aqui pela ponte Você já vê ali na frente O dragão adormecido Não recomendo matar ele Não no começo Se você não pega aqueles dois itens ali Pega só esse que fica aqui E volta Porque aí você não vai acordar o dragão Não é necessariamente obrigatório matar ele Vamos misturar as almas As almas que eu peguei Boa hein Posso comprar o brasão de artórios Eu posso comprar o brasão de artórios De volta para o Firelink Mas é um pouco mais esquecido Vamos voltando aqui Voltar para a Dead Parish Compar o brasão de artórias com o André Para tentar montar o switch logo nesse vídeo Vai ser um pouco difícil Mas a gente consegue Ignora esses cavaleiros aí Se não é dividido Vamos aqui O André Dar o braseiro que a gente pegou para ele Comprar item Brasão de artórias Agora vamos Matar o shift nesse vídeo Para já adiantar e pegar o Anel do abismo Não é possível ignorar esses inimigos Não vejo a hora da gente trocar esse machado Ele é muito lento Olha só eu vou sempre ter que vir me perseguir vocês são chatos cara, vocês são ridículos o bloco musgo roxo é um cara estamos vindo aqui, aqui a gente usa o brasão de artóis que a gente pegou vindo aqui pelo cantinho só que eu acho que eu vou ter que matar esses caras que ficam aqui pra gente ganhar um troféu aqui que a gente entra no pacto do gato que tem aqui que é o gato que fica aqui mas eu vou tentar distrair eles aqui primeiro acho que dá pra tentar matar nota que tá com o mesmo set que o meu nota que o inimigo não perde HP então nem vale a pena matar a gente tá muito fraco no começo a gente não tira dano dos inimigos ainda foda melhor correr pro chefe senão o vídeo vai ficar muito longo chegando na porta do chefe o cif o cif o cif glorioso cif cif cara não adianta você defender que você toma dano aqui nesse jogo não é possível nossa a gente não tá arrancando dano de ninguém cif ah cif para de você se cura ou não é galera acho que vai dar pra matar ele aqui não o guijão tá tirando dano dele o machado é muito lento cara o machado é horrível cara o machado é horrível cara o machado é horrível cara enfim não é vai dar pra matar ele aqui não não é galera acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui que só tava passando vergonha aqui é isso ai se inscreve no canal deixa os gostei e não se esqueça de compartilhar valeu as Anyas os Monoreds não assim eu eu e estou